Exposição 30 vezes Bienal Transformações na Arte Brasileira faz um retrospecto das edições passadas da mostra e traz a trajetória artística do país nesses últimos 60 anos. Alfredo Volpe participou da primeira e mais oito bienais até a 24ª. Seus quadros abstratos estão expostos junto com artistas que representam a arte moderna produzida entre as décadas de 50 e 60. Hélio Eticica, Ligia Clark. Nas salas, fotografias antigas ilustram o espaço expositivo da época e o comportamento do público. Outra maneira de saber mais sobre as obras e os artistas é acessar o áudio-guia pelo celular. Tem o aplicativo ou visitante, liga para o número e fica conhecendo um pouco mais sobre a obra que ele gostou. Sérgio Camargo dedicou-se à escultura em sintonia com questões construtivistas que lidam com a ocupação do espaço, os íntimos dos volumes e as formas geométricas. A retrospectiva é um passeio por 60 anos da arte brasileira que esteve presente em 30 bienais. Foram selecionados 111 artistas reunindo 250 obras. Eu estou gostando porque é uma maneira de eu ver algumas que eu nem vivi, né? Que era de antes de eu nascer. Aqui no segundo andar do prédio da Bienal estão reunidas as obras mais contemporâneas desta exposição. Artistas que tiveram seus trabalhos exibidos nas bienais das décadas de 80, 90, dos anos 2000 até 2012, quando aconteceu a última Bienal de Artes de São Paulo. A arte contemporânea e suas provocações. A parede de caixinhas de chiclete. As lâmpadas de neon. Artistas que produzem na atualidade e que tem destaque internacional, como Adriana Varejão e Beatriz Milhazes. A mostra pode ser vista até o dia 8 de dezembro, sempre de terça a domingo. A entrada é gratuita.